oi pessoal saindo mais um vídeo aqui para o canal bom dia para vocês o pessoal eu quero mostrar hoje para vocês esse canteiro que eu fiz aqui né quem me acompanha sabe que é com as de fembáquea né que é comigo ninguém pode o sol já tá batendo aqui aí tá queimando as folhinhas mas nem por isso elas deixam de estar linda também grande são plantadas ali no chão e eu só fui colocar uns tijolinhos aqui ó tava um pedaço de tijolo que tinha quebrado né da minha área coloquei aqui aí plantei foi a minha amiga suzy quem me deu né que ela fez a organização lá no canteiro dela e ela perguntou se eu não queria né e eu fui lá com meu esposo e peguei meu esposo acho que foi com meu esposo foi com meu filho não tô lembrado aí pessoal peguei né elas eram mudas menores pé menor mas eu do jeito que eu trouxe eu plantei e olha o tanto que ela se desenvolveu aí minha amiga teca pediu um pé que era plantado ali ó nesse cantinho aqui eu arranquei daí ela levou com raiz e tudo para plantar lá né dessa variedade essa variedade aqui é verde e só tem essas manchinhas bem pouquinho na folha essas pintinhas branquinhas ó e elas estão lindas né ó aí também essa daqui pessoal ó eu tirei lá daquele arranjo lá da minha varanda falei pra vocês que o meu aspargo tava quebrando as folhas né e aí eu fiz a poda nela e plantei aqui ó um pedaço eu plantei ali que eu vou mostrar pra vocês esse não é plantinha de fácil cultivo né e muito fácil de pegar né até se esse pedaço aqui ó do bulbo dela aqui da galha vocês podem tá cortando plantando assim ó e plantando que ela brota né isso aqui ó é muito fácil ou também pode ser pé ou galha assim ó essa daqui tava lá na minha varanda aí eu pudei ela plantei um pedaço aqui ó a parte de cima e a parte do meio eu plantei ali que eu vou mostrar pra vocês ela também é muito bonita ó aqui tá vindo uma folhinha nova ó muito linda né agora eu não vou perder mais porque eu fiz esse canteirinho aqui então ó ela tem espaço para ela crescer no meio dessas outras aqui né e tem bastante claridade ó aqui tem essa maranta que eu peguei na mata ela tá entrando em dormência né aliás ela já entrou em dormência agora tá começando a rebrotar aí aqui a muda do da samambaia alface que a vizinha jogou fiz essas mudinhas aqui ó em garrafas pet ó fiz essa essa daqui tem uma outra ali também e aquele vaso que eu fiz pra mim né então pessoal ó aqui eu tenho uma muda de zamiocuca que eu fiz de folha de folha não de galha uma galha dessa aqui ó eu fiz essa muda aqui tá soltando aqui umas folhinhas novas ó vem essa essa e essa aqui ela tá bonita né aqui os meus arranjos ó que eu fiz aqui nessas nesses nessas garrafas de sabão líquido tem essa suculenta aqui tá enorme ó também aqui e aí pessoal plantei assim ó e como tá bonita tá linda né minha cachorrinha aqui ó atrás de mim e aqui pessoal é a minha dama da noite né ó pessoal tô bem feliz com essa dama da noite porque pessoal essa planta ela é uma planta belíssima né não só pela floração dela mas pela planta em si porque porque essa planta pessoal ela é considerada uma das plantas mais caras do mundo né eu pesquisei um pouquinho e ela ela é um cacto né ela bota uma flor enorme parece até o flor a flor do mandacaru que é aquele cadeira aqui do nordeste né a gente conhece como cadeira aqui então ela coloca uma flor bem bonita grande branca e bem cheirosa né como a flor do mandacaru também que exala um perfume que vocês não tem noção assim quem mora no interior né sempre tá vendo os cardeiro aqui florido com quase o mesmo cheiro dessa dama da noite aqui mas o que acontece só essa dama da noite era uma muda da do da minha planta mãe que eu tinha que é a mãe dessa planta aqui ó a mãe dessa aqui só que o que acontece a minha flor de cera enroscou na planta mãe né e matou antes dela morrer eu fiz uma muda mas o que acontece eu fiz a muda e aí eu acabei dando a muda né porque eu me confiei que a minha irmã ia depois fazer uma pra mim porque ela tinha lá né então eu dei a única muda que eu tinha me confiando só pra não negar pessoal porque vocês me veem assim mas eu não sei negar nada pra ninguém pessoal eu não sei negar então uma amiga me pediu e eu acabei dando e ficando sem nenhuma né me confiando que a minha irmã ia fazer uma pra mim e realmente a minha irmã me deu essa daqui ó num saquinho ela era bem menor ó que coisa linda que ela tá ela era bem menor e eu plantei ela né comprei um vaso grande né que é esse vaso ali ó esse vaso preto aqui grande ó eu comprei né preparei um uma terra adubada ei saia daí fora não pode e aí pessoal eu plantei ela fiz o replanto dela pra aqui coloquei um pouco de esterco de gado areia e um pouco de terra da mata né que era aquela terra que eu pegava na mata e pra minha surpresa né pra minha felicidade ela tá linda ó aí ela soltou aqui essas folhas aqui ó eu tava observando ela né não sei se nessa daqui não mas aqui já é botãozinho bem pequeno que tá formando ó vou gravar ela se Deus quiser ela é bem florida pra vocês verem que planta linda né ó tá soltando um botãozinho creio eu que ela só deu duas florzinhas mas ela tava menor e abriu pessoal ela abre a noite e eu perdi né quando eu vi já tava murcha e ela soltou ó essa galha tá enorme ó e lá em cima ela tá soltando folhas ó e ela tem essa outra galha aqui que tá caindo aqui por cima da minha da minha glaonema aqui ó ó tem essa galha aqui que tá bem grande e ela tá simplesmente linda aqui pega um pouco de sol tá ó como ela tá linda uma planta que eu indico pra vocês terem aí ela cresce muito mas a gente que controla o crescimento e também depois da floração ela fica feinha né com aspecto de quem vai morrer mas ela não morre só fazer uma adubação fazer o replante novamente ou pode tá fazendo muda né qualquer folhinha dessa ó ela pega com muita facilidade ó qualquer folha ela pega folha galha assim vocês não deixam de ter essa planta e eu pesquisei pessoal ela é uma planta considerada no meio de muitas outras que são caras né é a dama da noite ó então eu tenho o privilégio né de ter essa benção de Deus né no meu cultivo e eu não posso deixar mais de ter ela no meu cultivo né então tô cuidando dela ela quando ela tiver é tá soltando botão eu não vou fazer adubação agora mas depois da floração eu vou fazer ou eu faço adubação ou troco o substrato dela né passou replante ela tá linda aí aqui pessoal vou mostrar aqui pra vocês também esses meus coleus aqui tava uma moita né quem me acompanha aí sabe que aqui tava uma moita tava enorme mas o que acontece as coxonilhas estavam atacando bastante então eu fiz a poda né ó mas ele já tá ficando bonito aqui tem uma duas três quatro cinco seis sete oito oito variedades de cores né ó todos eles já tá ficando bonito novamente só esse aqui que ainda tá meio feio ó então fiz a poda aqui então eles tão assim ó ó pessoal vou mostrar uma variedade desse coleus que é bem lenta aqui no meu cultivo ele não é de fácil cultivo não viu o da minha irmã então que ela levou uma galha já morreu e o meu tá ali né vou mostrar pra vocês tá finalizar o vídeo nos coleus ó pessoal essa variedade aqui ó foi a minha amiga teica quem trouxe pra mim ele é assim ó as folhas miudinha vendo como ele é ó e ele tá aqui ó ele tá assim também é bem lento viu eu não mexo com ele né porque o da minha irmã já ela já perdeu então o da minha irmã nem foi né que eu dei uma galinha desse aqui pra ela pôdei ele aqui e dei a galha pra ela plantar lá e não foi esse daqui eu pôdei ó já tá ficando bonito também esse roxinho aqui pessoal ela é muito de fácil cultivo ó como tá lindo esse daqui ó é de muito fácil cultivo ó como que tá bonita a penta aqui ó pessoal meu gato tá querendo subir nas minhas plantas pessoal ó a cara dele ó esse meus bichos tá quebrando minhas plantas muito viu muitas plantas estão quebrando galha aqui ó virada desses coleus aqui ó eles que batem correndo ó galha quebrado aqui ó aí aqui tá assim as 12 horas querendo se abrir então pessoal esse é o vídeo de hoje né espero que vocês curta esse vídeo quem não foi inscrito se inscreva no canal ative o sininho ah pessoal vou finalizar aqui ó na minha na minha amareles ó que coisa linda que ela tá pra não perder os próximos vídeos ó mas é linda né essa daqui já murchou ela ainda tem astres aqui pra aqui ó ó tem mais astres vindo aqui nem sei quantas astres tem mas vou contar aqui junto com vocês antes de finalizar o vídeo ó ali ó duas com essa que tá florida aí três com essa florida quatro aí cinco seis sete oito nove dez dois que eu tô vendo aqui né ó mas é isso mesmo tem dez pendões de de flores né ó essas aqui já estão abertas já e tem mais pra se abrir então pessoal fiquem todos na paz de cristo né ela tá bem escondidinha aqui atrás ó e até um próximo vídeo tchau tchau pessoal tchau 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 tchau